A quarta-feira foi de estreia colorada no Campeonato Gaúcho, de Cacique Medina na beira do gramado com vitória. 2x1 sobre a equipe do Juventude com uma grande notícia dentro de campo. O ressurgimento de um meia que prometeu em 2020, teve uma lesão e em 2021 não conseguiu entregar, mas parece estar finalmente de volta para essa temporada. Yuri Alberto tem a sua venda divulgada pelo Internacional e viaja nesta quinta-feira para a Rússia para a realização de exames médicos. Tyson faz uma declaração para Yuri Alberto e avisa. O cara não me toca a bola. Alguém quer ajudar o Palacios a comprar um PlayStation 5? Esse é o Diário do Inter KTO, 26 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Diário do Inter KTO. Quarta-feira que, claro, marcou a estreia colorada no Campeonato Caúcho, a estreia de Cacique Medina no Comando Técnico do Internacional. E ainda nos próximos dias vou trazer alguns conceitos, algumas coisas que eu vi, algumas coisas que eu apurei em relação ao time do Cacique Medina. Porque a gente já teve a primeira visualização de como que vai funcionar o time do Técnico Uruguai. Dentro de campo, o Internacional teve um primeiro tempo ruim, desentrosado, tanto defensivamente, nas ações de linha de impedimento, que possibilitaram que o Juventude criasse algumas oportunidades de gol, e só não as converteu, porque o Daniel fez uma partida absolutamente brilhante, o que não é uma novidade. O Daniel, de novo, foi brilhante, estava há muito tempo sem jogar, e mostrou porque se confiou nele para ser o goleiro titular do Internacional. O Inter também tinha movimentos desentrosados ofensivamente, a trama ofensiva não funcionava da maneira adequada, o próprio movimento de pressão alta em vários momentos foi um pouco desordenado, e até por isso o Internacional teve um primeiro tempo pior do que a equipe do Juventude, que jogando em casa com o time já entrosado, trabalhando há bastante tempo junto com o Jair Ventura, teve uma superioridade e deveria ter ido para o intervalo vencendo o jogo, mas não venceu. E aí no intervalo o time do Internacional deu alguns ajustes, claro, conversa no vestiário, ajuste de posicionamento, uma conversa mais tranquila do treinador com os jogadores, e logo no começo veio o gol. Num passe magistral do Tyson, o Bosquilha acha o espaço para ele, o Tyson de calcanhar pifa o Moisés livre para fazer o cruzamento. E aí o Moisés com muita liberdade faz o cruzamento, até meio errado a bola sobra para o Maurício, que fuzila e faz 1x0. Logo depois, o Internacional chega ao segundo gol, de novo pelo lado esquerdo. Agora dessa vez uma jogada do Bosquilha, que encontra também um espaço, encontra um cruzamento para o Yuri Alberto, que domina e fuzila 2x0 o Internacional. O Juventude cresceu na partida, a partir dos 2x0. O Internacional teve uma queda também no desempenho físico no final da partida, algumas trocas foram feitas, o Lisieiro estreou sem grande brilho, o Caio Vidal entrou no segundo tempo na vaga do Maurício, depois ele colocou também o Kaique Rocha na vaga do próprio Caio Vidal, e trocou ali o Johnny, o Cadorini, pelo Tyson, pelo Yuri Roberto, que também estavam cansados. O Juventude cresce no jogo, tem o pênalti no lance do Rodrigo Dourado, o Ricardo Bueno cobra o pênalti, deixa 2x1 e ameaça uma pressão para cima do Internacional. E aí a alteração do Cacique Medina, que muita gente contestou, mas depois ele explicou, que foi uma substituição tática, onde ele precisava aumentar a altura, a estatura do time, porque o Juventude estava levantando muita bola, ele tira o mais baixo, que era o Caio Vidal, coloca o Kaique Rocha, que é um jogador extremamente alto. Essa foi a ideia do Cacique Medina nessa substituição. Caio Vidal saiu um pouco chateado, mas depois Medina tratou de explicar tudo. Vitória, estreia com Vitória, o que é muito importante, claro, para o andamento do trabalho do Cacique Medina, que deixou claro, o gauchão é também parte da pré-temporada. O Internacional não vai atropelar ou chegar no seu mais alto nível nas primeiras rodadas, mas o Inter chegará no seu mais alto nível, ao longo do campeonato. Possivelmente, quem sabe, numa final. A gente sabe da importância que esse campeonato tem, em termos de título, para o Internacional. E o Cacique Medina foi nessa linha, apesar de deixar claro que, nos próximos dias, o elenco vai girar, porque são muitos jogos um em cima do outro, e isso é até, de alguma forma, natural. A principal notícia dessa quarta-feira, é claro, foi a venda do Yuri Alberto. A direção do Internacional anunciou, o presidente Alexandre Barcelos gravou um vídeo, um comunicado, para a torcida colorada, onde ele informava que o Yuri Alberto teve uma proposta do Zenit, e que essa proposta foi aceita pelo Internacional. Para quem não sabe, 20 milhões de euros é a proposta, o que dá 122 milhões de reais. A própria direção do Internacional vem dizendo, e eu compro esse discurso deles, que é a maior venda da história do Internacional. E para mim é, porque a gente está no Brasil, e aqui no Brasil a moeda é o real. E em reais, essa é a maior venda da história do Internacional. Se não contar em reais, se a gente for contar em euros, aí é a do Oscar, que lá em 2012 foi para o Chelsea, por 26 milhões e meio de euros, o que dava 65 milhões de reais, na época, pela cotação. Então a maior venda é essa. Essa é de 122, aquela era de 65. Em euros, aquela é maior. Mas aqui no Brasil, essa é a maior venda do Internacional na história. O Yuri Alberto embarca nessa quinta-feira para a Rússia, lá realiza exames médicos, assina contrato, termina de negociar o que tem para negociar, e aí volta para o Internacional. E aqui ele vai disputar o restante do Campeonato Caúcho. Eu já destaquei, e eu gravei um vídeo aqui, falando sobre alguns bastidores dessa negociação, e vale conferir aqui no canal, o Yuri Alberto pediu para o seu empresário, o seu empresário tentou negociar isso, e facilitou esse processo junto ao Zenit, para que o Yuri Alberto permaneça aqui, porque ele quer terminar a sua passagem pelo Internacional com um título. E um título gaúcho, ao lado do D'Alessandro, tem toda uma simbologia por trás desse Campeonato Gaúcho para o Internacional. E por isso, o Yuri Alberto vai ficar aqui no Internacional até junho, deve pegar, inclusive, um pouco o início do Campeonato Brasileiro, a arrancada foi esse o acordo feito com a equipe russa. 20 milhões de euros com o Yuri Alberto saindo na metade do ano. Falando em Yuri Alberto, é claro que várias já homenagens começaram, o Internacional publicou, nós te amamos, Y.A para o Yuri Alberto, mas a que eu achei legal foi do Tyson. O Tyson publicou no Instagram, essa foto aí que você está vendo, ele não me passa a bola, mas eu amo ele. Isso porque no jogo contra o Juventude, teve dois contra-ataques, que foram puxados por Tyson e o Yuri Alberto, em alta velocidade, onde o Tyson tocou para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto ia tocar para o Tyson e se perdeu, não conseguiu tocar para o Tyson em nenhuma. E nas duas o Tyson reclamou bastante. E aí por isso, essa corneta do Tyson para o Yuri Alberto, que é absolutamente válida. Enquanto o noticiário do Internacional comia solto, vitória sobre o Juventude, de venda do Yuri Alberto, tem uma informação aqui importante, que é o Carlos Palacios procura um Playstation 5 para comprar. Como assim? Do que está falando? Cara, é uma curiosidade. O Carlos Palacios é um cara bem aleatório, eu posso dizer assim no Instagram. É muito legal a gente ver o Carlos Palacios, porque ele é muito aleatório. E ele, que está com sintomas gripais, não está treinando ultimamente por conta desses sintomas gripais, publicou no seu Instagram, estou procurando um PS5 para comprar. E aí o pessoal gostou, achou engraçado. Eu achei engraçado também. Tu tem o Playstation 5 para vender? Procura lá o Carlitos Palacios no Instagram e tenta vender para o Palacios, porque ele está procurando e está precisando, tá? O Playstation 5, o Carlos Palacios. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu fui muito bem no jogo do Inter. Primeiro porque eu falei para vocês apostarem na vitória do Internacional, pura e simplesmente, O de 1,86. Quem acertou, se deu bem. Mas se vocês forem lembrar, no Donos da Bola, me perguntaram quem faria o primeiro gol do Inter no Gauchão. O primeiro gol do Inter na temporada. E eu falei, Maurício, o jogo vai ser 1x0 o gol do Maurício. Não foi 1x0, mas o primeiro gol foi do Maurício. Acertei, acertei, acertei e ando acertando bastante. Para amanhã, para quinta-feira, a dica que eu dou é a seleção brasileira, que enfrenta o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Fora de casa, o Brasil está pagando 2,3, cara, a vitória do Brasil. 2,3. Tudo bem que a seleção já está classificada, mas o Brasil está quase imbatível nessas eliminatórias. Acho que vale apostar no Brasil. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal ao longo dos próximos dias. Fechado? Beijo!